Onde se na terra o grito do povo grande clamor Senhor abre os céus e as nuvens chovam Salvador É um só canto de amor e esperança Que a terra mãe germinando contém A ti Senhor nós clamamos, vem Senhor Jesus, vem Onde se na terra o grito do povo grande clamor Senhor abre os céus e as nuvens chovam Salvador Mesmo se as guerras destroem a terra Conto em perigo a paz e o bem Que a nossa voz não se canse, vem Senhor Jesus, vem Onde se na terra o grito do povo grande clamor Senhor abre os céus e as nuvens chovam Salvador Vem reúne hoje as tuas igrejas A tua prece rezamos também O nosso amor sempre espere Vem Senhor Jesus, vem Vem Senhor Jesus, vem Ouve-se na terra o grito do povo grande clamor Senhor abre os céus e as nuvens chovam Salvador Vem Senhor Jesus, vem O céu Jesus, vem Senhor Jesus, vem Amor Música Legenda Adriana Zanotto